As religiões são o berço da fé de milhares de milhões de pessoas ao redor do mundo. Tem histórias de valor, mas sem dúvidas, também há capítulos do mais profundo terror. A religião cristã sem dúvidas é a maior de todas onde reside muitos mistérios. Muito disso se deve às práticas, costumes e tradições que foram adaptadas ao longo da história para se adequar à realidade de seu tempo. E desse modo, as práticas de alguns grupos foram sendo classificadas ora como cristãs, ora como heresias, grupos como os cátaros, homens que acreditavam que o nosso mundo não era controlado apenas por um deus, mas dois, um bom e um mau. No entanto, esses dois tinham forças equivalentes e travavam uma batalha incansável pelas almas humanas. Mas por que a igreja católica dizia que os cátaros eram heréticos se tinham muitas práticas cristãs? Existe uma guerra espiritual pelas almas humanas e isso explicaria o porquê nosso mundo parece estar de cabeça para baixo? Os mistérios da religião cátara começam por sua origem que é totalmente desconhecida. Alguns pesquisadores apontam que cresceu o sul da França, outros que nasceu onde hoje é a Bulgária, até na França. Enfim, sua origem é um grande enigma. Essa religião pregava o desapego a vida material e uma época de grande crescimento econômico por causa do comércio. Bem, mas por que a igreja católica detestava o catarismo e os chamavam de heréticos ou heresia cátara? Esse grupo pregava a existência de dois deuses, um deus bom e um deus mau. Até esse ponto não havia tantos problemas porque a igreja católica pregava a existência de satanás, um suposto mau, porém não era um deus. No entanto, no catarismo se pregava que quem criou o mundo foi um deus mau chamado Demiurgo e que o deus bom tinha a mesma força e ambos lutavam pelas almas humanas. E por esse motivo o planeta terra seria um local horrível, um lugar de dores, privações e desesperança. Então, o deus bom iniciou uma batalha contra o Demiurgo para resgatar as almas humanas. Mas tem mais, eles diziam que a terra, por ser um lugar ruim, não deveria ser habitada e por isso os sacerdotes cátaros pregavam a abstinência sexual a fim de não trazer as crianças para o mundo. Contudo, sabiam que isso era impossível, porém toda forma deveria ser evitada. Esses sacerdotes se chamavam perfects, os perfeitos. Pessoas bondosas que viviam na pobreza e andavam a pé pelas vilas conquistando a todos. Isso causava arrepios aos padres católicos que eram extremamente ricos naquela época. O choque entre as práticas religiosas se acentuava. Porque enquanto a igreja católica realizava o batismo e ordenação, do outro lado os cátaros ministravam o chamado consolamentum. Um tipo de extrema unção para onde se iniciaria a verdadeira vida em outro plano. Agora vejam que interessante, os cátaros eram obrigatoriamente vegetarianos, não comiam carne de animais, porém comiam peixe, porque na época não estava claro se o peixe se reproduzia como os outros animais ou como as plantas. Outro ponto curioso e polêmico é que nessa religião a mulher era valorizada e considerada igual ao homem, inclusive podendo ser perfeitos, ou seja, sacerdotes. Bem, diante de tudo isso alguns lugares aderiram em massa a essa religião, chegando até a aristocracia local. Dito isso, agora a coisa vai ficar séria. A igreja católica perdendo espaço com o que eles chamavam de heresias, enviou emissários para converter o povo e trazê-los de volta, porém não tiveram sucesso. A situação piorava, um importante teólogo da época chamado Bernardo de Claraval, um sujeito que orientava até papas, tentou reverter a situação, mas não conseguiu, porque percebeu que a igreja local estava corrompida. Corrompida a ponto de haver lugares onde há 30 anos não se rezava uma missa. E lá do alto, sua santidade, o Papa convocou uma cruzada. E aqui eu faço uma ressalva, porque não houve cruzada somente contra os muçulmanos, mas dentro da Europa contra os cátoros e no leste europeu contra os pagãos. Então os bárbaros do norte da França foram ao sul para converter os pecadores e evidentemente foram atrás das riquezas e terras. O chefe cruzado chegou a ir ao papa e perguntar como iria diferenciar de quem era católico de quem era católico. Mas a resposta do papa chocou até o líder da tropa. O papa disse, mate todos, não importa, Deus saberá reconhecer os seus. Então deram início ao maior massacre daquela época a fim de varrer esse grupo do planeta e da pior maneira. Assim os cátoros foram encontrados e quem não se convertesse seu destino seria a fogueira. Porém, embora presos e encurralados não se converteram e escolheram a morte. E o mais inacreditável aconteceu. E pasmem. Eles, sozinhos, caminhavam até a fogueira, porém cantando, sorrindo e felizes, chocando seus algozes com tais atitudes. Bem, mas vamos melhorar ainda mais esse mistério. Lá existia o Castel de Montsegure, uma espécie de fortaleza desse grupo. Sabendo que seriam massacrados, um grupo de homens escorreu até o castelo para levar um objeto e esconder. E aqui especula-se que esse objeto fosse nada mais nada menos que a Arca da Aliança. E aqui eu preciso fazer outra ressalva, porque a literatura é controversa em relação ao papel dos cavaleiros templários nessa cruzada. Alguns livros apontam que teriam defendido os cátaros, outros apontam que teriam sido contrários. Bem, ainda se sustenta que o catarismo não tenha morrido, mas que teria continuado de maneira secreta, então muitos fingindo se converter para não morrer eram cátaros de coração. Há vários pesquisadores que ainda buscam a Arca da Aliança e também buscam o tesouro dos cátaros. Como eu disse, talvez os templários tiveram um papel nessa história, porque ainda hoje podemos encontrar a Cruz Ocetana, que é algo que se vocês deram uma pequena pesquisada verão que esses mistérios da internet ficam no chinelo. Mas isso é outro papo, e mais uma vez eu tenho que dizer que esse é outro vídeo que daria uns 30 minutos de duração. Um dia eu faço sobre os templários, mas na versão das ordens iniciáticas, não nessa versão contada pelos livros de história que trazem mentiras cabeludas e um papo muito raso. Bem, aqui eu deixo meu agradecimento a um inscrito e amigo médico endocrinologista Pedro, que me ajudou com o texto para esse vídeo. Mas e você, o que acha sobre a religião cátara? Deixe a sua opinião nos comentários. Meu nome é Wagner Souza, forte abraço e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.